No momento em que a AMA começa a trabalhar, há incidência de cinco casos de tuberculose abridas na Modibisa, que significa que está no pulmão e que está contagioso por ano, que está agora abençado por Rauhá. No momento em que nós temos, não a cifra não feita ainda, mas nós temos uma indicação forte que a incidência de tuberculose na Aruba está subindo. E isso está relacionado com diferentes motivos, entre outros que há uma isla turística, então há um pouco de percor, e não há muito bem, então há uma gripe e uma tuberculose também, e uma parte é ilegal. A parte disso, não significa que nós temos panique, não há problema, porque há um paciente com tuberculose abençado por Rauhá ou de Berth, então a panique tem um pouco desproportional, permite compreender que a tuberculose tem uma infecção, comunalmente mata milhões de DNA, mas em princípio tem uma condição tratável, então há tempo, pode tratar e pode curar. Às vezes nós temos um bom protocolo, o protocolo holandês, que pode ser executado por direcção de saúde, em forma de dientes de pesquência, então, por exemplo, um paciente tem um suspeito que há, de tuberculose tem uma infecção, tem uma insulação, e nós estamos notificando, e nós estamos notificando, e nós estamos notificando a DBZ, que estamos em trabalho, entre outros, nós estamos conversando com o paciente, e nós estamos em um pesquisa, e nós estamos inserindo, que há um contato de pesquisa, de pessoas, com o paciente, 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 então, o caso, que está dando notícias, no último dia, está me escutando, é uma procedura muito diferente, e eu quero dizer, que é bom para o Departamento de Saúde, com o trabalho, que tem muita confiança em gente.